Silêncio, filhos dos deuses, e ouçam a história do início dos tempos. Ai, escuridão, não havia areia, não havia mar, não havia terra, nem céu, nem relva, nem vento. Até fogo e gelos se chocaram. E deste grito surgiu o gigante Ymir, a primeira grito. Ymir morto cruelmente. Mas de quem são os ossos e o sangue e o cérebro que criaram o mundo? O mundo por onde andam e que riam. O mundo por onde andam e que riam. Aí está você. Eita, uma canção pra você, uma pra te animar. Eita, uma canção pra você, um grande carinho. Não, não, não. Ah, aí está você, Drenguer. Vá! Como é, você vê nosso rei? Sim. Ótimo. Venha. Você achou o bracelete? Sim. Agora, para o nosso plano... Quando nos vir conversando, fique bem quietinho. E daí... sobreenda ele com o nosso presente. Daí você segura. Desse jeito. E olhe bem nos olhos dele e diz... Rei Styrbjorn, que os nossos clãs têm laços eternos de amizade e amor. Pode fazer isso por mim? Ótimo. Esta noite... Você... vai ser o laço que une o nosso povo. Tenho orgulho de você, Eivor. Levante, Olaf. Lucidez, amigo. Minha espada ameaçada. Pronto para lutar. Tão bom receber esse pessoal caravoso na nossa casa. Ah, você está sem copo? Bem, eu vou te arranjar. Não dá. Tenho um tributo para o seu pai. Que lindo. Isso deve valer dois Dracares robustos. Me dá aqui. E eu vou dar para ele. O pai pediu para mim, Sigurd. Como quiser. Mas você não vai ganhar hidromel. A Ceader da Valka age pelo meu martelo. É bem ruim, né? ... Olha, vamos lá. Essa é bem-te a uma memória. É um tipo dellow Peugeot. Que irmão vindas avanças independentes de um dia seguinte? Sim. Dá pra mostrar pro Sigurd o moletro que a gente fez ontem? Que ótima ideia. Vamos fazer isso pela manhã ao amanhecer. Vai. Vai entregar o presente. Ava, espere. Skull para Sigurd, o verdadeiro rei de Higgsapilk. Hoje todos renascemos. Skull! Ava, Ava, vem. Rei. Que nossos clãs tenham laços eternos de amizade e amor. Obrigado, Ava. Agora e para sempre, juro lealdade a você. No salão de reis prestem atenção Pelos grandes mares cantarão O hidromel de otim eu trago em galão Os seus atos nocres da transcrição As valquírias despertos e pávidos sem vida As valquírias despertos e pávidos sem vida E ávidos em Valhalla adentrão Sem viávidos em Valhalla adentrão E os cornetas de ponte o grande salão Por aqueles que lutam! 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 Estão atacados! Cante aqui, ótimo! Preparem-se, homens! Vá! Caragosta, vá! Você não, Aivor. Ainda não. Vá! 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 Foi previsto. As cortinas estão erguidas. Nada é verdadeiro até ser cortado dos galhos da Ego Brasil. Vá! 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 Chega de incursões! Chega de guerras entre clãs! Que Odin nos salve! A Batalha Atena! Vá! 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 Vai! Naival! Vá, agora Pare, por favor Ange, vá Vá, não, 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 não Seja, pegue o cavalo Tudo bem, espere aqui Agora é minha vez, oferecer um acordo contigo Aceite o seu destino e morra covardemente diante do seu povo E eu culparei o resto Lut, meu amor, não dê ouvidos! Se eu der minha vida, você poupa o meu clã? Garanto que sim. Não! Não, Varin! Não, Varin! Pegue seu machado! Não! Pegue seu machado! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oh! O que diabos é isso? Vejo dois fluxos de dados diferentes sobrepostos no mesmo DNA. Não sei porquê. Resolve ou me tira daqui. Posso analisar os fluxos com um filtro. Espera. Tá, tudo certo. Mesmo? Não sei o que aconteceu, mas consigo dar um jeito. Você tem que escolher um fluxo pra manter tudo estável. Tem uma terceira opção também. Posso deixar o Animus modular a sua identidade com base na força do sinal. Você decide. Vou travar e prosseguir. Pra uma época em que esses fluxos estão mais sincronizados. Há quanto tempo você me persegue, Marca de Lobo? Dezessete invernos? Dezoito? Agora, atormento seus sonhos. Aqueço seu íntimo. Se lembra disso? Ah, o machado do seu pai. A arma de um covarde. De um verme. Poucas coisas me dariam tanto prazer quanto te matar com isso. Mas eu sei que me desafiaria até a morte. Lutando por um fim glorioso. Eu não vou permitir isso. Você vai viver seus últimos dias... Como um escravo. Humilhado. Sua morte será solitária. Matem toda a tripulação. Façam com que sofram. Eivor, Marca de Lobo, é o seu fim. Esse nome morreu para esse mundo. Você vai valer todo o seu peso em prata. Para o barco. Se mexa. E arranca seus olhos, meu filho. Vento sobrando do sul. Romanos a norte. Depois o oeste. O que eu acabei de te dizer? Vem! 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 Que ótimo! E vai te esfolar vivo! Você nunca... Vai sair daqui. Sem ceia para você, Su. Tripulação Imperial. Você será meus olhos. Ah! Ah! Minha tripulação está em perigo. Tenho que alcançá-los. Melhor. Me sinto melhor, mais forte. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A casa comunitária, a tripulação deve estar lá. Deve haver uma entrada pelo telhado. Tchau. 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 Não te devo nada, bosta de corvo. No seu clã só tem escravos e camponeses. Você, largue o machado ou morra pelo meu. Devia estar no navio de escravos para a Irlanda, marca de logo. Mas se deseja ser o primeiro sacrifício, Odin vai ficar mais do que feliz de receber você. Você acabou de se matar, Ergui. Você é de Odin? Eu mesmo vou te mandar para a Irlanda. Ajoelhe-se, marca de logo, e poupa sua vida. Cale sua boca e lute! Morre, monte de merda! E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pai, devia ter se agarrado nisso aqui até seu fatídico fim. Se eu der minha vida, você poupa o meu clã? Não. Não, Vahri. Não, Vahri. Pegue seu machado. Matem todos. Não. 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 Eivor, você está sob o encanto? Nos solte! O que? Sim, é claro. É uma luta marca de ouro, mesmo com a cabeça meio confusa. Escutem, se conseguem respirar, conseguem lutar. Venham, vamos recuperar nosso barco. Não precisa chamar duas vezes. 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 O que é isso? 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 Agora Kiotli vai vir pra cima da gente Mais forte do que antes Isso não é nenhuma surpresa Essa guerra já dura três gerações Não espero que ele exista Seu áudio por esse homem arde intenso, marca de lobo Dá pra aquecer minhas bolas nele Só tome cuidado, Weyman Tanto ódio pode deixar você imprudente O que ele fez com seu pai, fez com todos nós Você não está só nessa luta O rei Stibior vai te repreender por desobedecer as ordens dele Claro que vai Isso não é algo que te preocupa? O que me preocupa é nosso rei não enxergar que tenho razão Antes de ser tarde demais E quanto ao Sigurd, o que ele diria? Se o Sigurd estivesse aqui, ele estaria sentado ao seu lado Limpando o sangue do machado E sorrindo para a brisa E o que vai dizer ao nosso rei sobre esse infortúnio? Apenas a verdade Que atacamos a fortaleza de Kjotvi Matamos seus homens E enfraquecemos o controle dele na região Vai mencionar a parte que você perdeu a tripulação E quase te venderam? Isso vai fazer parte da sua saga? Se tiver um Scald E eu usar, cantar esse verso Vai ser sua última canção Não dá para usar a vela aqui Qual é o seu problema? Atracar o barco aqui Ora, ora O Alimenta Corvus retorna E está inteiro Achamos que tínhamos te perdido, Eivor Para sempre dessa vez Recepção calorosa como sempre, Handvi Você está com uma cara horrível O que houve? Nada se vangloriar Exceto que os homens que nos atrasaram estão mortos E como você está? Bem até Mas passei muitos dias penosos acalmando a fúria do nosso rei Ele não está contente com você Já imaginava isso E quanto ao Sigurd Voltou das suas incursões? Meu marido deve chegar hoje A última notícia foi que ele se aproximava de Stavanger Bom saber Precisamos da coragem dele Sigurd não vai te salvar da ira do pai dele, Eivor Já devia saber disso a essa altura A incursão não foi como esperado? Raramente vão como esperado Mas matamos muitos guerreiros do Kjotvi E encontrei isso O machado do meu pai entre os mortos Ah Depois de tantos anos Devia levar para o Gunnar Ele pode dar um trato nele Boa ideia Depois que eu vir o nosso rei Não aconselho isso Ainda não Ele está em reunião com o Mensageiro do Norte Posso esperar Uma preocupação acompanha você Há algum problema? Ver o machado do meu pai depois de 17 invernos Provocou algo em mim Um sentimento que não tenho desde... Desde o dia em que ele foi morto Desde que ganhei isso Memórias de angústias passadas De tristeza e dor Melhor conversar com a Valka Ela pode me ajudar a entender meus... Meus sentimentos Se acomode ao seu tempo Nos vemos na casa comunitária Acho que você perdeu o seu fio, Eivor Com o machado Talvez o Gunnar possa ajudar vocês dois Pode deixar, eu aviso Eivor Que cara de cansaço Boas vindas Eivor Nos trouxe algum dia Não ganhei uma vez o dia todo Preciso virar Orlok Tem um jogador em cada porto e cidade Orlok Um jogo de habilidade Ou azar Fica pra depois Se manda, então Ei, Lu, vem lá Ei, Lu, vem lá Marca de Lobo Boas vidas Gunnar Trouxe uma coisa aqui que talvez queira ver Pelo trovão de Thor É o machado do seu pai Não vejo essa belezura desde... Bom, faz um bom tempo Forjei essa arma há muito tempo Ainda parece boa Uma das minhas melhores, acho A lâmina está cega, mas o balanço está bom Pode afiá-la? Posso melhorar o fio e reforçar o cabo E para nossa sorte, ainda tenho um lingote para trabalhar Tem certeza É assim que o destino deseja Mas na próxima vez, traga seus próprios lingotes Eu não posso forjar algo do nada Então eu estou falando Eu não posso forjar o futuro Mas na próxima vez, olha esse só Vamos embora Tenta Vamos embora 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 Isso deve bastar. Mais alguma coisa? Precisa de algo mais? É tudo por enquanto. Volte sempre. 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 Quem quer ouvir uma história? Quem gostaria de um conto divino? Sempre houve guerra. Até mesmo entre os deuses. Quando Midgard era jovem, era assomada por conflito. Até mesmo. Tchau. 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 Ouvir as canções da natureza. Hamuran. Hamuran. Zvala. Ela concede bênçãos e é saudada. Através da sua audição eu ouço. Oh, anciões. Grande Odin. Grande Freya. Agradeço pelo dom da Seyder. Ela agradece e é abençoada. Heivor, já faz algum tempo. O que te traz de tão longe para me ver? Eu... Eu vim pedir conselhos. Sobre algo pessoal. Venha. Sua mãe está bem? Sua mente está confusa. Ela fala com espíritos. Receio que seja o seu último inverno. Mas ela tem a mim. Agora... Vamos falar sobre suas ânsias. Eu tive uma visão. Uma visão poderosa. Talvez tenha sido meu desejo de batalha. Ou um delírio provocado pelo frio. Mas... Descreva para mim. Depois de 17 anos, vi o machado do meu pai de novo. E quando o toquei... A visão chegou rápido. Tinha um lobo ivando, feroz. E então uma figura. Uma barba cinza e um manto com um único olho. Ele me mandou segui-lo. Ah... O sublime. Ele está te chamando. Talvez queira falar com você. Deixar uma mensagem. Apenas por meio da Sadr, você vai ver com clareza. E vai desemaranhar os fios embaraçados na sua mente. Não vou demorar. O que está preparando? Um elixir para soltar sua Hulgar. E desanuviar seus pensamentos. Você entrará num sono desperto. E viajará para o mundo dos sonhos. Pode te confundir ou te desorientar. Mas você precisa observar tudo o que vê. Beba. Se busca a verdadeira compreensão. Não vi nada, Valka. Não senti... nada. Javi! 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 Estou andando entre mortos. Sigurd? Sigurd? Irmão, quando foi que chegou? O que é isso? O que é isso? Sigurd? Irmão? O que é isso? Não havia outra forma, Javi. Nossa cena não muda. Sigurd! Sigurd! O que? O que aconteceu? Isso não era pra você, Javi. Não! 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 Calma, Eivor. É a Valka. Estou aqui. Deuses! Achei que... O que foi isso? Conte-me tudo. Eu... Eu estava em uma montanha, com uma nevasca violenta, subindo em direção ao cume, seguindo um lobo. Eu vi Odin e as Nornas descendo os fios do destino. Estavam me observando. Observando, não. Estavam te mostrando o caminho adiante. Sua vida. Seu trajeto. O que há diante de você. E aonde vai dar. E o lobo ansiava pela minha atenção, como se estivesse acenando para segui-lo. Você é o Marca de Lobo, destinado a carregar essa marca pela vida. Nesse caso, pode representar sua ambição ou o seu medo. Vi os portões do Salão dos Campeões Mortos de Odin. Se abriram pra mim. Sombras de Valhalla, para a qual você se destina. Eu não sei mais o que dizer. Minhas memórias estão nebulosas. Você alcançou o cume dessa montanha? Alcancei, sim. Sigurd estava lá. Ferido, com dor. Não tinha o braço de lutar. Daí o lobo reapareceu. Do tamanho de um dragão, distorcido e terrível. Fixou seus olhos em mim. E atacou. Daí acordei. Os deuses te favorecem, Eivor. Como sempre. Você vai ter sua glória e vai conquistar seu lugar em Valhalla. Mas esses presságios têm uma verdade mais sombria. O braço faltando. O rastro de sangue. A fera. Você vai trair seu irmão, Sigurd. Esse é o significado da sua visão. Acho que houve um engano. Eu nunca trairia o Sigurd. Ele é meu irmão. Minha família. As Nornas falaram. E essa é a mensagem delas. Não. Está errado. Ou você interpretou errado. Não pode ser isso. Você vai trair o Sigurd. Odin lutou contra seu destino. É possível. 1 litro de sangue. 5zeitil Whatever das coisientes nos quero você handicáram. Descartas. �ntualmente. N ascçãoedora. So unglaubando o joinante uma parte. forma muito importante e obrigada imagina muito de outro ensino. Às o Rebeza! Sua e estratégia deсяm bem. cepar isso vai diminuir mais hoje. Tchau, tchau. Tchau. O que você vê? Tchau. Olá, Eivor. Tchau. Excelente, rei Stilbyorne. Vou levar essa proposta para o meu sobrinho. Acredito que ele enxergará a sabedoria nela. Ótimo. É só o que eu desejo. Que os... Que os ventos favoreçam sua viagem, Guthur. Eivor, aproxime-se e me explique com clareza por que desobedeceu minhas ordens de propósito. Está zombando de mim? Não estou zombando, rei. Quis encorajar o senhor contra seus inimigos e apesar de suas decisões ruins. Não sabe nada das minhas decisões. Não sabe nada dos meus planos e estratégias. Sigurd concordaria comigo? Ele pode concordar com você, mas obedeceria a mim. Ele conhece o lugar dele. Não tão bem quanto conhece o pai. Imagine ser hostilizado por um inimigo com guerreiros que excedem muito os seus números. Que vantagem há em declarar guerra? Não seria melhor agir com calma, por meio da diplomacia, obtendo alianças? Esperando o dia em que nossos números superem os dos inimigos e nossa vitória seja garantida? Temos algum aliado a considerar? Ou essa é a sua desculpa para não fazer nada? Sua confiança te cega. Há tanta coisa à vista, Eivor. Dia e noite, eu trabalho para forjar laços com os clãs ao norte. Muito em breve, verá os frutos dos meus esforços. Aí que você vai entender. É só isso? Não sei o que fazer com você, Eivor. Quando te escolhi como família, nunca imaginei tamanho desrespeito do filho de Varen. Seu pai era um bom homem. Justo e leal a mim. Ele morreu bravamente para que nós vivêssemos. Morreu um covarde, senhor. Essa sina não é minha. Por que carrega um fardo tão inútil? Abra mão. Pense nos dias que estão por vir. No seu futuro e nas vitórias em questão. Minha honra foi manchada. Até ser limpa, nada mais importa para mim. Me recuso a cutucar essa ferida de novo. Mas se há algo que pode expulsar essas sombras dos seus pensamentos... Cigar voltou. Lá nas docas. O barco dele está aqui. Lá nas docas. Ei, cuidado com isso. Ei, Eivor! Cigar! Olha só você, Dranger, ensanguentado. Andou brigando sem mim? Ah, e você? Fique encarcurado no sal. Sinto o fedor de dezenas de reinos nessa sua barra. E é só o começo. Handve, minha esposa. Seu marido voltou. Com presentes e riquezas para todos. E novos amigos também. Sim. Bassi e Raita. Nos conhecemos em Miklagard. Me mostraram segredos enterrados. Somos gratos a Sigurd pelo convite. E ansiosos para exprimir tributo ao rei. Meu irmão é sempre muito cuidadoso com suas companhias. Se estão parados ao lado dele, gosta de vocês. Ah, Eivor. Deixa as apresentações para depois de encher a pança. Vou ver meu pai. Contar do período fora. Hoje pela manhã, negociamos com um barco indo pelo sul. Nos contaram que Eivor, marca de lobo, foi capturado por Kjotvi. Eles não contaram a história toda. Matei os sequestradores e recuperei a tripulação. E por isso seu pai me repreendeu. Você sabe o que penso, irmão. Nada além de guerra vai remover Kjotvi das nossas terras. Mas ele discorda. Eu sei, eu sei. O pai pensa demais e age de menos. Hoje isso muda. Eu te prometo. Até o fim do inverno, o nome Kjotvi, o cruel, será um xingamento nos lábios de um bêbado. Meu filho, bem-vindo. Ah, pai. Esta noite, comemoraremos e celebraremos seu retorno, Sigurd. As mesas estão postas com cevada e cordeiro, pão e hidromel. E nada mais. Eu imploro. Não quero nada que não serviriam a um criado. Permita-me que eu honre você. Trago presentes e histórias de terras distantes. Depois de dois invernos fora, é o que não falta. Muito bem. Muito bem. Entre. E quando estivermos gordos e satisfeitos, pai, falaremos sobre Kjotvi e seu clã. E como podemos pôr fim ao terror que ele causa, de uma vez por todas. Ele nos persegue há muito tempo. Nos humilha a muitas estações. Eu sei disso. Eivor também sabe. Isso acaba. Já. Sim, claro. Quando a hora certa chegar. Pela terra de Rus, nós percorremos o rio Vol, atacando pelo caminho. Tribos sinistras arremessando lanças do nosso barco. Em Miklegaard, vimos homens nadando em riquezas tão reluzentes quanto a própria Bifrost. Tomamos todas elas, já que lá estávamos. Fomos para Roma, depois para África. Vimos oceanos de areia, guerreiros de todas as cores e belezas que, ao contemplar, marejam os olhos. E agora voltei, com riquezas e glória, para compartilhar com minha família, meus amigos, meus drenguer forjados em gelo. Peguem o que quiserem do meu tesouro. Pois isso é só uma amostra do que vem por aí. Amanhã, o clã do Corvo recomeça. Skull, Sigurd. Skull! E você, vem. Tenho uma coisa especial para você. Você atisou minha curiosidade, irmão. O que é? Ainda não. Beba antes. A minha primeira noite em Fornburgo, em dois invernos. Precisa terminar comigo encharcado e torto, gritando para as sombras de trolls. E quer que eu navegue com você nessas ondas de hidromel? Sim. Vai ter que me aguentar, Trigger. Beba! Ah! Você humilharia até o Thor? Desculpe. Você acabou de voltar. Devia ter deixado você ganhar. Deuses! Devia ter deixado eu começar. É bom ter você de volta, Trigger. Sim. Senti muita falta disso. Quando conheci Bassi, divertia-o com histórias da nossa terra natal. Foi então que senti um grande anseio de voltar de casa. Vamos! Isso nos traz ao seu presente. Esses homens excelentes me guiaram por grande parte da terra natal deles, o Califado Abásseda. São de um clã unido, não por sangue, mas por uma ideia em comum. Uma irmandade das sombras executando seu próprio conceito de justiça. Durante meu tempo com eles, compartilharam segredos muito bem guardados. Eu sou grato por isso. E agora? Entrega um desses segredos a você. Uma arma para o melhor guerreiro que conheço. Não é muito ameaçadora, não é? Uma braçadeira com uma laminazinha. Pode não parecer grande coisa. Mas quem subestima sua eficácia, costuma ser o primeiro a morrer com sua ferroada. Mentor, eu me oponho. Isso não é nada ortodoxo. A lâmina de pulso é uma arma sagrada. Não crie um fetiche em volta do metal frio, Raitan. O que importa é a mente de quem a empunha. Vai, experimente. A lâmina precisa ficar na parte interna do braço, para a esconder do seu alvo. Não tenho intenção de esconder ela. E prefiro não cometer o mesmo erro que vocês cometeram. Eu gostei. Isso não foi um erro. É um sacrifício voluntário para provar nossa devoção a... Bom começo, Eivor. Mas precisa aprender a usá-la com eficácia. Lá fora, não é algo que deve ser visto por todos. Vamos. Esse clã de vocês, tem um nome? Tem sim. Mas um dos pilares do nosso credo é o voto de nunca revelar demais a estranhos. Com um tempo, talvez aprenda mais. Mas aqui, não. As paredes e as árvores podem ouvir. Estou ansioso para isso. Aqui, vou explicar as nossas técnicas mais básicas. Empunhada com habilidade e cuidado, nossa lâmina dá um único golpe letal. À medida que se aproxima do alvo, ache sua hora de atacar. O momento é essencial. Muito bem. Nunca vi uma lâmina tão afiada. Alguns alvos são mais difíceis que outros. Lembre-se disso antes de atacar. Tentativa decente. Derrube aquele ali pelo beiral. 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 Exatamente. Bem assim. Que tal o desafio? Salte sobre aquele alvo, de cima! Isso mesmo. Use seus arredores quando possível. Ataque a partir daquele palheiro, por exemplo. Um ataque perfeito. Ventor, Eivor pretende se juntar a nós? Não que eu saiba. Então por que oferecer a lâmina? Com certeza temos... Highten! Quieto. Você impunha ela bem. Vamos deixar Eivor desfrutar do seu presente em paz. Vamos. Eivor, vamos caminhar até as docas e respirar a brisa notura. O que você acha dos meus novos amigos? Parecem igualmente generosos e ameaçadores. Entendo o que quer dizer. E eles também têm instrução. Empunham números e textos como se fossem magia. Bassem me mostrou tanta coisa sobre o mundo. Eu vou compartilhar tudo... Você veio para ficar ou pretende se juntar a essa Irmandade das Sombras? Deixe tudo isso de lado, Eivor. Hoje somos família de novo. O aqui e o agora são o que importa. Nosso parentesco, nosso clã, nossa glória. Senti sua falta, irmão. Sua cabeça fria e coragem. Não tivemos o suficiente desses dois nos últimos meses. Fico lisonjeado, marca de louco. Continue. Daqui até Valhalla. Sempre estarei ao seu lado, Sigurd. Sempre. Esse fiorde ficou pequeno demais para mim? Ou eu fiquei grande demais? Há tanta coisa além dessas presas rochosas que nos circundam. Inglaterra, Irlanda, França... Tem pastos mais verdes, maduros para colher. Amanhã vamos batalhar contra Kiotve. E reivindicar as terras que ele nos tomou. E a partir daí, construímos um reino. Nosso. Estou com você. É só falar. Ótimo. Descanse um pouco. E volte aqui ao amanhecer. As Nornas falaram. Você vai trair o Sigurd. Não! Está errado! Isso não faz sentido! Rodin lutou contra seu destino. É possível! Você vai trair o Sigurd. Merda! Guerreiros de Kiotve! Ferreiros de Kiotve! Obrigado por assistir.